Oh meninas, vou te dizer o seguinte, eu fiz essa canção e tava um dia aqui, foi bem que eu te avisei e te mandei um papo, tu não me atendeu e me deixou de lado, tu não deu valor e sua amiga quis e ela tá jogando a rusa em cima de mim